Olá galera, vocês já ouviram falar no dingo? O dingo é um canis, que muitos taxonomistas nomeiam ele ou classificam como canis familiares. O que é o cão familiares? É o nosso cão doméstico, que é o bigo, que é o pacto alemão, que é o malinois, que é o pinte, que é o budogue francês, esse que é o nosso cão familiares. Alguns taxonomistas vêem dessa forma, outros taxonomistas vêem o dingo como canis familiares dingo. O que é isso? Vê ele como outra espécie, porém do mesmo gênero, canis. Já outros taxonomistas vêem o dingo como canis lupo dingo, ou seja, vêem ele como uma espécie dos lobos. Né galera? E outros, como eu falei, o canis familiares dingo, que vêem ele como uma espécie isolada do lobo e dos nossos cães domésticos. Mas vamos entender todo esse processo aqui nesse vídeo maravilhoso. Mas dá uma curtida, comenta, compartilha, ativa o sininho. E olha, eu quero saber qual a sua opinião, se realmente vocês que estão aí em casa assistindo agora o canal do doutor Zê, vê o dingo como canis familiares, como canis familiares dingo, ou como canis lupos dingo. Dê a sua opinião, porque os taxonomistas não estão se entendendo em relação a essa classificação. Mas vamos lá, o homem classificou todo esse processo com base de dados científicos, isso é lógico. Mas só que um dado que é apresentado a uma comunidade científica é o mesmo dado que é apresentado a outro. Mas um classifica de uma forma e outro classifica de outra. Bom, a domesticação do cão ela remota por mais de 10 mil anos. Mas quando o homem chegou ao novíssimo continente, a Austrália, já era muito antes de 10 mil anos, ou depois da domesticação. É aí que alguns cientistas e taxonomistas acreditam que esses cães chegaram a esse continente trazido por esses debravadores que chegaram do novíssimo continente, que é a Austrália. Agora, estudos de fósseis evidenciam esqueletos desses animais, os mais antigos que eles conseguiram encontrar, remotam de 3.450 anos que foram esses esqueletos encontrados. Até hoje não se encontraram esqueletos mais antigos do que essa data. Bom, com isso nós passamos a entender que esse cão, ele não é nativo da Austrália. Ou melhor, esse cães. Porque se eu falo cão, eu estou me referindo ao cães familiar. Então vamos deixar claro que o dingo, vamos tratar ele como cães. Que é o gênero, que o gênero é cães e a espécie que é familiares, que é o doméstico, ou familiares dingo, ou lupus dingo, que é a espécie. Bom, então a partir desse momento, os estudos passaram a entender que esse animal não era nativo da Austrália. Porque não se encontraram, como até hoje não tem evidência de nenhum fóssil que retrate mais antigo do que 3.450 anos. Mas a partir desse pensamento, pode-se observar através de dados de DNA, que ele compartilha, vamos dizer, mais de 99% de DNA com os nossos cães, que eles podem hibridizar e são híbridos férteos. O que quer dizer híbridos férteos? É que os filhos deles vão dar origem a novos filhotes e não são híbridos estéreo. O que são os híbridos estéril? É quando há o cruzador de uma espécie com outra espécie, tira um filhote e esse filhote não consegue gerar mais filhotes a partir daí. Aí se diz que são os híbridos inférteis, estéreo. A partir desse momento que entenderam que esses animais pertencem ao mesmo grupo. Isso pelo pensamento que vê o dingo como canes familiares. Bom, esse animal, ele não só trouxe uma nova organização dentro dos animais daquele território, como também a partir daí ele passou a se fixar e passou a fazer parte dos animais nativos deste local. Por exemplo, quando o europeu chegou novamente lá dentro da Austrália por volta de 1788, que introduziram os cães europeus naquele local, trouxe uma grande degradação para o nosso dingo. É verdade. Não só os aborígenes, mas também os dingos sofreram muito com a chegada dos europeus naquele local. O que são os aborígenos? Os aborígenes são os nativos da Austrália, que já no passado remoto, eles já conviviam com o dingo. Mas isso não quer dizer que eles criavam um dingo como nós criamos nossos cães domésticos. Por quê? Porque o dingo não dependia dos aborígenes para sobreviver, porque eles conseguiam e conseguem sobreviver sem nenhum tipo de alimentação oferecida pelos aborígenes. Então eles são de vida livre, eles caçam, eles se alimentam. E olha, o dingo é extremamente um exímio caçador. Caçando com, muitas vezes, com característica parecendo até um africano, né? Que muitas pessoas chegam até a fazer comparação, mas já se descartou que está muito distante dessa questão. Esse cão africano que eu falo é o mabeco. Isso, galera, esse mabeco não podemos classificar ele juntamente com o dingo, porque são totalmente diferentes. Isso porque a questão de DNA, por comprovações de fósseis, entre classificação da taxonomia, entre outras questões. Bom, é daí que todo o contexto de agradar a população do dingo com a chegada dos europeus foi maçante. Como eu acabei de dizer, os aborígenes também sofreram muito com essa chegada dos europeus. E é aí que começa a acontecer a hibridização entre os dingos e os cães europeus. Hoje se retrata que existem muito poucos dingos por dentro da Austrália. O dingo ocupou todo o território da Austrália, desde o norte, desde o leste ao sul. E também pode-se observar que os cães do norte, eles são maiores do que o cão do sudeste e o cão do sul. Ou seja, dentro da própria Austrália existem uma diferença física, não do ponto de vista genético, mas do ponto de vista físico em relação a territórios. Bom, o dingo é um cães muito ativo, muito esperto. Ele é um, como eu acabei de dizer, um exímio caçador, caçando principalmente um canguru dourado, canguru marrom. E ele caça de uma forma não só de coletividade, como também sozinho. Esses cães vivem em matilha de 3 a 15 indivíduos. Essa convivência está relacionada ao próprio seio familiar, gerando em produtora e um pai produtor. E o resto tudo dependendo como acontece nas alcateias dos lobos e dos animais, como os mabeco, entre outros cães. Eles também, a partir do momento que eles estão solteiros, eles convivem sozinhos, mas isolados. É bom lembrar, dentro desse convívio, o nosso dingo, ele tem uma estrutura física em relação aos nossos cães de porte médio. É um cães aproximadamente de 55 centímetros, isso medindo na cenelha. Eles pesam em torno de 13, de 8 a 15 quilos, podendo chegar a 1,25 metro no comprimento. E isso dá uma conformação muito legal dentro desse cão para caça e agilidade. O dingo também tem um tempo de vida estimada em torno de 8 a 15 anos, quando ele é criado em cativeiro. Quando em vida livre, ele vive aproximadamente de 3 a 5 anos. Olha para aí, pessoal, muito pouco com um animal que vive em torno de 3 a 5 anos. O cativeiro, ele chega a viver 3 vezes mais. Com a fixação do europeu e com o crescimento da agropecuária dentro daquele território, o dingo também passou a ser um problema para esses agropecuaristas. Por quê? Porque o dingo percebeu que caçar uma ovelha, caçar uma novilha, ou uma cabra, ou seja lá, um animal menor, doméstico, era muito mais fácil do que perseguir os cangurus. Aí que passou a atacar esses animais domésticos e esses agropecuaristas passou a ver o dingo como uma praga. Agora observe só, pessoal. A praga começa a ficar mais complicada porque a hibridização que aconteceu com o dingo e o cão europeu perde-se um pouco, esses filhotes perde-se um pouco da característica e passa a não ter a habilidade que o dingo puro tem em caçar outros animais. Então, já que não tem aquela habilidade, esses híbridos passam também a caçar esses animais que são dos agropecuaristas de fácil acesso. Então, começa toda a problemática e como se diz, geralmente quando tem um homem e um animal convivendo no mesmo espaço de forma, sem um controle, sem um planejamento, geralmente dá um descontentamento ou de uma espécie ou de outra. O dingo começa agora a ser um animal em extinção. No passado, bem remoto, não se classificava o dingo ou não se enquadrava o dingo como um animal em extinção. Mas pode-se ver que a maioria dos dingos hoje são híbridos. Os dingos puro hoje, ele passa a ser um animal. Ver no daquele país não entrar em um trabalho de conservação do dingo, talvez as nossas futuras gerações não tenham prazer de ver o dingo puro, ou seja, o nativo, aquele que é o símbolo da Austrália, segundo a visão do sinofilista. Então, a terra dos cangurus também é a terra dos dingos. Galera, deixe os seus comentários, mas não deixe também de colocar sua opinião se realmente o dingo é um canis familiares, ou se o dingo é um canis familiares de dingo, ou se é um canis lupo, digo, o que é que você acha? Fique conosco nos próximos vídeos e um forte abraço do Dr. Z e ficam todos com Deus.